Então, as bandas vinham de estar vestido em moda, anestesia passou os muleques que a ideia é a mais foda Programa de juventude, sem nenhuma atitude, a mentira é tanta que eu me tornei um homem rude Tento enxergar a beleza, avisam sempre eu fusca, tento fazer parcerias mas só encontro disputa Fazem poesia sintética, não recria, copia, tá feito rádio na serra, não vão achar sintonia, me sinto livre E a depressão que se foda, joguei meu verso no beat, não coração, não é mais morra O mundo tem sido duro, então vai e se mova, não esperem ajuda de alguém que se comova Já sofri sozinho, não demonstrei para os outros, a lágrima pingou em terra quando engoliu meu choro Musifiquei a revolta, agora é hora da volta, papel e caneta já é lucro pra quem é filho da falta Vamos que vamos